Nós temos que investir em pesquisas, até porque a gente acaba tendo um direcionamento global para esses investimentos. Em cada país que nós estamos, nós precisamos desenvolver produtos que estejam de acordo com a expectativa do consumidor. Aqui no Brasil não é diferente. Então, os sabores dos nossos produtos que vocês encontram, por exemplo, no Brasil, dependendo do país que a gente vai viajar, nós veremos outros sabores de produto. Então, essa é uma questão do fundador da empresa. Então, escutar o consumidor, seja por meio de pesquisas, ou seja por meio de canais de contato com esse consumidor, como, por exemplo, o SAC aqui no Brasil, para nós faz parte do negócio. Sempre existiu assim. O produto foi inventado assim. O produto foi inventado por conta da necessidade no pós-guerra. Então, escutar o consumidor sempre fez parte. E aqui no Brasil, a gente também tem, assim como a Laura, o nosso canal é próprio. Então, nós temos um serviço de atendimento ao consumidor extremamente parrudo, com muitos e muitos e muitos processos, para que a gente consiga falar com todos esses consumidores e brasileiros da mesma maneira, para que dentro dessas conversas, a gente consiga depois transformar esses dados em insights, que vão voltar para o consumidor em melhoria. A gente costuma falar que é meio ciclo do relacionamento win-win. Todos ganham. Então, ganha a Anissim por ouvir esse consumidor e desenvolver produtos que eles querem, porque eu vou fomentar minha venda, e ganha o consumidor por ter um produto de acordo com a necessidade dele. E hoje, muito mais esses canais digitais. Hoje, tudo que entra na Anissim, para vocês terem uma ideia, eu acabei de fechar o mês de novembro, acabei de enviar o relatório para o nosso presidente, do que aconteceu no SAC no mês de novembro, 90% das entradas são entradas via canais digitais. Então, mesmo estando em todas as classes sociais, conversando com todos os consumidores do Brasil, essa transformação do offline para o online permite que esse consumidor nos contate também muito mais pelos canais digitais. E aí, a gente tem que estar de olho. Tudo que acontece, até preparar os times. Então, eu tenho time especializado para atender só os canais digitais, time especializado para atender só, ainda os 10% dos canais offline. Então, acho que é muito isso, é ouvir esse consumidor nesses canais e aplicar essas pesquisas, até para que o desenvolvimento desses produtos seja um desenvolvimento assertivo, que a gente consiga, às vezes, trazer até para o Brasil produtos que são produtos feitos, desenvolvidos, em primeiro lugar, fora do Brasil, como, por exemplo, agora a nossa linha UFO, que é a linha de bandeja, que vem de fora, é mais fabricado aqui no Brasil, mas a gente adequou para a realidade do consumidor. E antes de levar para o mercado, rodamos inúmeras pesquisas, fazemos o piloto de teste com alguns consumidores selecionados também no SAC, para a gente saber se o produto vai dar certo ou não. E até agora, essa nossa estratégia funciona muito bem. E também o produto vai dar certo ou não. Obrigado.